E, na verdade, como eu falei antes, eu vivo no norte, mas eu não gosto de viver aqui. Eu não gosto do norte. Meus bisavós são daqui, eles são originários daqui, meus bisavós por parte de mãe. E vim parar no norte tem só quase 5 anos, eu sempre vivi na Toscana, que eu gostava, mas... E eu acho eles aqui muito, 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 muito fechados. Então, a minha experiência na Itália, eu vivo desde 2002, então a experiência que eu tenho na Itália é que o norte é o pior lugar para viver. Eu peço desculpas ao povo daqui, talvez porque eu tenha chegado aqui e já tive o câncer e tudo, mas eu não sei. As outras pessoas, em vez, adoram. Eu converso com algumas brasileiras e youtubers e elas adoram. Eu acho o pessoal do norte diferente. Não sei explicar, não quero me alongar, me prolongar nisso, falando nisso, mas eu não gosto do norte. Então, o primeiro fato é que eles, entre eles, eles falam... Se eles se reúnem, não se tem um grupo, chego eu que sou estrangeira ou chego uma outra pessoa de uma outra parte da Itália, a primeira coisa que eles fazem é falar italiano, que toda a Itália fala. Para quem não sabe, existem muitos dialetos, então, aqui no norte, o dialeto, para mim, foi muito difícil de entender. Agora eu entendo. Mas, o que acontece? Eles, quando eles falam comigo, eles falam em italiano. Quando eles falam, entre eles, seja de uma cidadezinha perto ou não, eles falam só em dialeto. Parece que cria aquela coisa que eles falam em dialeto. E é muito difícil, às vezes, entender. Para quem não aprendeu o dialeto ainda, para quem só fala o italiano, não consegue entender vindo para o norte da Itália falando o dialeto. É muito difícil.